Salve galera, beleza? Olha isso aqui em mais um vídeo de mapa Estamos hoje em mais daqueles mapinhas que a gente tenta trazer uma coisa muito diferente E hoje estamos aqui em um mapa que tenta replicar aquele minigame chamado Rei do Morro Que pra você que não conhece, é um minigame que tem vários jogadores em uma plataforma E o objetivo é derrubar o inimigo e sair como vencedor, fechou? E pra me ajudar, estou aqui com meus amigos Rigg, Gabriel e Static Beleza, obrigada gente, valeu É o seguinte, como no último mapa que a gente jogou, esse mapinha dá pra modificar o bioma, o salto e as vidas que a gente tem Vem cá pra vocês verem, olha aqui, tá vendo aqui gente? Eu deixei tudo prontinho pra nós aqui Tá, beleza, vamos jogar em cada arena, vamos começar pela clássica Vocês querem isso aqui, esses machadinhos? Ah, de zebo, de zebo Não, vocês querem... quantas vidas? 3 ou 5? 5 Acho que 5 é melhor, mano, que demora um pouco mais Vocês querem o salto ou não? Sim Todo mundo voto? Então vai, com o salto Beleza, vamos primeiro, vamos começar aqui então Primeiro mapa clássico, agora começou Foco, Gabriel Não falei nada, alô Quê? Oi, bom dia Eu comecei caindo Mas é ruim, hein É horrível ver esse Alex Ah, desisti O Gabriel foi junto, ó Uhul O Gabriel é pilantra, viu? Ele tá no cantinho e tacando flecha em nós, filho Vocês é trouxa lá, focando você Toma Nossa, você tava flechada na boca do Rick, véi Não! Nossa, boa estante que eu vi isso aí, mano Aeee Não, não Que isso? Não, 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 Alex Pare e vem Alex aí, Alex aí Pera, pera Sai, Sate Que isso, gente? Ih, eu tô aí, Alex aí É o Rick Ah, mano, quase que eu morri pro Rick Tomou um socão na boca Alex, se eu te acertar aqui, você morre Cadê? Vai, Foco, Rick Ai, ai parte", pra ser de um concentrado, né? Ai, porque eu desculpo. Eu não sei, tchau. Eu quero falar se eu estivesse aqui. Eu não sei se você quiser, mas... O FIG é que eu estou fazendo? Esse aqui é o FIG. Um vídeo tá com o FIG. O FIG. Não sou. FIG. 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 FIG... FIG... FIG. 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 Eu errei a mira, que ódio. Não! O Rick tá com 4 vidas. Ele tá com 4 vidas? Tava com 4 vidas, e isso? Alex! Eu tava spawnando ainda. Tem um tempo de spawns, acho. Ah, gente. Sai, pilantra. Sai. Sai, pilantra. Tá pegando. Olha o Rick aí, das duas costas, Alexei. Tá pegando. Não, Alex, brincadeira. Amizade. Tá na vez de focar o Alexei, ele tá com 3 vidas. É verdade, é verdade. Que isso tá aqui? Nossa senhora. Alex, Alex, Alex. Não, pilantra. Eu tentei encostar. Toma, toma, toma. Eita, onde eu nasci, velho? Vai, Alexei, confiamos em você. Uh! Vai, Alex. Ele que te matou, velho. Não fui eu, não. Mas o Rick tava te focando nesse instato. Mas o Rick é muito chato, velho. Ele é chato, ele foca mesmo. Ah! Ah! Vai, Alexei. No ar! No ar! Toma! 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 Nossa senhora! Uou! Nossa! Já toma essa senhora. Ah, qual foi, rapaziada? Ah, o Rick ganhou, velho. Eu odiei essa, mano. Eu odiei. Como é que você deixou o Rick ganhar, Alexei? Eu também não sei, mano. Me desculpa, rapaziada. É que é muito ruim perder pro Rick, né? Tipo, é o Rick, gente. É o Rick, né? É o Rick, né? É o Rick, né? É o Rick, né? Troquei de bioma. Vai, vamo lá. Foca o Rick. Nossa, ganhei o Rick. Foi mal, gente. Nossa. O pilão entrou aqui já na minha frente. Foca o Rick, Alexei. Vai, está aqui, vai, está aqui. Lagou! Não! Lagou, lagou, lagou. Ainda bem. Alexei, eu spawnei um poço. Que? Eu também spawnei na última. Eu spawnei no poço de novo. Só aí. Matei, galera. O Gabriel é muito chato. Caramba, Alexei, você está com 3 vidas. Eu perdi uma de besteira, Stati. Não, 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 Alexei. Eu perdi uma, eu caio sozinho. Eu spawnei. Tá, pica. Eu joguei o Biola pra Narnia. O Stati também. E o Alexei está dando B. 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 Não! Galera, o Rick está com muita vida. Cadê o Rick? Cadê o Rick? Eu estou com menos vida que o Stati. Galera, o Rick e o Gabriel. Gente, eu estou com menos vida que o Stati. Galera, o Rick está com muita vida. Alexei me mata. Alexei me mata. Alexei. Ah, eu perdi minha acida tudo. Ferrou. Estou sem vida. Sério? Perdi minha acida tudo. Não, você tem uma vida ainda. Toma! Toma! Stati! Stati! Toma! Toma! Alexei, filha da letrinha. Eu fui pro ar. Eu fui pro ar. Não, eu juro. Eu vi o Celdo. Toma! Eu fiz triplo aqui. Eu fiz triplo aqui. Eu fiz triplo aqui. Eu matei o Rick e a Gabriela depois o Stati. Está difícil de ganhar. Está difícil de ganhar. Para. Vai, vamos de essa agora. De gelo vai ser horrível. Vai escorregar muito esse negócio, mano. Meu Deus. Vamos lá. Ah. Briga não. Calma. Olha. Não, Stati. Vamos conhecer o Perigo primeiro. Ele... Não. Você já é verde. Pilantra. O Rick era mais pilantra de tudo. Ele fala. Não, vou focar você não. Ele está te focando. Sai de perto. E ele... Sai, Alex. Eu estou de brincadeira aqui. Olha aí. Está de brincadeira. Morra aí, trouxa. Sai daqui. Que isso? Revira a volta total. Ué. Soca... Soca na... Soca na testa. Soca no balão. Sai, sai, sai. Não, não fica no meio não. Toma. Voa, passarinho. Toma. Ai, pilantra. Cadê ele? Voa, voa, voa. Bassurada. Voa, balão. Toma, toma aí. Toma. Não. 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 Alex. Não. Galera, o Rick está no canto ali, mano. Mata esse trouxa. Não. Já foi. Já. Eu estou brincando. Acho que é brincadeira. Agora ele está brincando. Agora ele está brincando. Agora ele está brincando, né? É zoeira, isso. Acho que é zoeira mesmo. Que isso? Gabriel Criosa. Ah, foi o balão que chegou. Ele caiu sozinho. Eu caí no... O único buraco que tinha para cair, eu caí. Galera. Cuidado com o Rick, mano. Cuidado com o Rick, mano. Cuidado com Alex. Você entra com quatro vidas. Cuidado. 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 É desespero. Cuidado com ele, gente. Trouxe. Sai, pilantra. Sai, pilantra. Aqui. Ah, velho. Galera, o Gabriel está com duas vidas. Deliminei ele. Vai. Eu falei... Cadê o... Nossa, que eu peguei ele. Toma. E aí, Sérgio? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai, sai, sai. Toma. Ele falou sai fora, mas ele que vem em mim, né? Alexei. Engraçado. Eu bato em quem vem na frente. Não. Sai, Alexei. O Gabriel está ali embaixo. O Gabriel está ali embaixo e vai... Não. Por quê? Não, 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 não. Não. O Alexei. Não, Alexei. Sai, velho. Não. Não fiz lantra. Ganha, Static. Eu não quero que o Alexei ganhe. Ele me matou. Como? Sofriu só nós dois. De novo. Só os bons também, né, Static? É o confronto final, né, meu querido? Não, peraí. Não, peraí. O Gabriel é o único que não fica no final, né, mano? Tadinho. Toma, pilantra. Filho da mãe, velho. Eu quero declarar que... Estou com o mouse quebrar. Ai, pilantra. Nossa senhora, eu fiquei sem parar, né? Então, vem então, meu querido. Toma. Ai, pilantrinha. Toma. Toma. Ah, pilantra. Toma. Calma, que eu ainda tenho três... Duas lindas, calma. Tá tudo sob controle. Não! Ele vai falar de mim que eu vou sozinho. É esse aí que vocês acham que vai ganhar? Não. Calma. Vai lá, Static. Eu confio em você. Vem, vem, vem. Uh, pilantra. Não, tem que confiar ainda. Vem, vem, vem. Um mais dentro que o outro. Um mais dentro que o outro. Um mais dentro que o outro. Não! Não, ele ganhou. Que pi... Muito bom, mano. Vamos colocar mais vidas agora, gente? Sete vidas? O que vocês acham? É por isso que está te... Vai, a última. A última partida. Nove filhas dessa vez. Quer colocar o bônus aqui, ó? Pra ele nunca testar? Vai, vamos no clássico agora, então. Ahn... Bananar... Esse aqui é o quê? Meio partículas. Beleza. Esse aqui também. Esse aqui também. Perfeito. Vai. Começamos. Nove vidas. Quem perder e sair rápido é horrível. Gabriel. Tá bom, né? Vai, Gabriel. Calma. Galera, o Rick tá muito quietinho, mano. Também acho. Ai. 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 Ô, por que... Não valeu, né, gente? Que que eu tô na cabeça? Não sei. Não sei. Não sei por que que eu tô me tendo na cabeça. Ô, o Rick fica focando, né, velho? Ô, Static. Sai de mim, ô. Calma. Toca outro. Ô, Static. Toma. Calma. Calma. Calma, cara. Eita, não. Quase que eu pego o bônus. Peguei o bônus aqui, galera. Ah, gente. Eita. Esse negócio de bônus ele dá firework. É um negócio bem da hora. Toma. Isso. Toma. Gabriel. Cochinha. Cochinha. Cochinha, morre. Lixo. Nossa senhora. Nossa, ele ficou uma espadona. Sai, sai, fi. Sai. Sai. Nossa, tá lagando muito. Ele pegou o negócio também. Toma. Que isso? Eu não tô enxergando nada. Você ficou cego pelo menos? Eu não tô enxergando nada. Nem eu. Calma, gente. O Static tá ganhando. Toma cuidado. Toma. Toma. Não. Eu odeio muito o Rick, mano. Por que o Rick tá calado? Olha o que me explica. Eu sei, velho. O Rick é muito besta. O Rick é besta. Toma. Toma. Cadê? Não. Ele me jogou pra fora. Bora, galera. O Rick tá com oito vidas. Foca pro Rick, Alexei. Foca pro Rick e vai. Foca pro Rick. 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 Cadê ele? Ele sumiu? Frio. 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 O Rick aqui. O Rick, Alexei. O Rick. O Rick. Quantos spots que ele tá? Sete. Sete vidas. Sete vidas? Calma. Olha ele que pilantrinha. Toma. Isso. Boa, Alexei. Isso. Ah, é. Você fala boa e me ataca também. Idiot. Mas eu saí daí. Ah, mano. Errei. Uh. 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 Não. 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 Foi. Não, pilantrinha. Foi também. Foi também. Peguei aqui um bônus muito bacana. Caramba, Gabriel. Você tá com duas vidas já. Caramba, Gabriel. É você também. É porque, gente, estão me focando, gente. Aí fica complicado pra mim. Ai, ai. Ai, eu morri só de mim. Eu tô infecível. Eu tô infecível. É, mas eu tô violado de flash em você. É sério? Dá pra ver? Dá pra ver. Nossa, tá ligando muito. Mas não. Alexei, o Rick. Alexei, tá com cinco vidas. Tá com cinco vidas? Que isso? Mata o Rick. O Rick. Ae, né? Ele tá quieto. Ah, não tem como matar ele. Tá quieto, velho. Foco o Rick. Fica quietinho, velho. Foco o Rick. 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 Foco aí. Gente, vai. Toma. Foco o Rick. Foco o Rick. Foco o Rick, né Alexei? Alexei, não tá. O Alexei morreu com o tapa que eu dei dele? NÃO! Ai, eu vou ser eliminado. Calma. O Rigg, gente, quatro vidas. Morri, gente. Cadê o Rigg? Galera, tem que focar o Rigg, mano. É o Rigg o negócio. Ele tá com quatro vidas. Ah, me derruba aí, não ouça aí. É o Rigg, gente. Ah, ele me matou, gente. Vai, Gabriel. Olha, ele é muito cagado. Ah, Alexei. Morri. O Gabriel tá vivo, que eu sei. Vem dar de bom final. Aí ele foi eliminado agora. Eu tava sendo elastro. O Rigg, dá pra tirar, viu? Só pra você saber. Se você ganhar, você é incrível. Calma, o pior que tá lagando. Pera aí, eu vou tentar. Vai. Rigg, você sabe que não tira dano, né? O que você tenta fazer. Toma. É um tapa. Calma. Por que ele tá caladinho? Nossa, tá lagando, velho. O meu tá lagando muito. Morreu. O meu tá lagando, velho. Ah, ele ganhou também. O meu tá lagando muito, cara. Caramba. Por que esse idiota tá botado, velho? Eu não entendi muito bem, não. Sim, velho. Tá quietinho. Ô, mas esse aqui foi da hora, mano. Foi muito da hora. Eu ganhei alguma? Ganhei na segunda, não foi? Você ganhou. É, você ganhou. Ganhei na segunda. Só o Gabriel que não ganhou nenhuma? Todo mundo ganhou uma, menos o Gabriel. O Rigg ganhou duas. O Rigg ganhou duas, plantrão. Mano, muito bom. Muito bom mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece. Deixa muito like aí. Se vocês querem mais mapas, assina o canal. Fechou? Não esquece de comentar que é muito importante pra eu saber o feedback de vocês se vocês gostaram mesmo do vídeo. Fechou? Porque é o seguinte. É mano nessa. Tamo junto. Falou!